Olá, boa tarde. A Polícia Civil busca câmeras de segurança do local onde uma jovem de 23 anos foi morta durante um assalto no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre. O crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira. Segundo a polícia, Natana Stephanie Marques foi vítima de latrocínio, que é roubo seguido por morte. Natana e duas amigas caminhavam pela Rua República quando foram abordadas por um homem armado. A vítima morava a duas quadras do local onde aconteceu o crime. O Sindicato dos Professores do Estado divulgou há pouco um balanço sobre a paralisação nas escolas de Porto Alegre. Até o momento, 30 aderiram totalmente à greve e outras 13 parcialmente. O principal motivo do protesto da categoria é o pacote do Executivo, que prevê alterações nas carreiras de professores. A Secretaria da Educação também deve divulgar até o fim da tarde um balanço sobre a greve. E um paciente com tumor no cérebro tocou violão durante uma cirurgia realizada na última semana no Hospital Universitário da Ubra, em Canoas. O procedimento durou quatro horas. Segundo o hospital, a intervenção com o paciente acordado busca reduzir o máximo de sequelas deixadas pela retirada do tumor na região do cérebro. A equipe médica já fez 44 cirurgias semelhantes a essas e nenhum dos pacientes ficou com sequela. Essas e outras notícias você confere logo mais a partir das seis da tarde no Conexão MS. Até a próxima!